O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. Como já é de conhecimento da opinião pública, o deputado estadual Mauro Sávio vai deixar o PR nos próximos dias para se filiar ao PSB, porque o deputado resolveu sair do Partido da República. Nós tivemos um convite do partido, na direção do partido, em nome do Fabinho Mauro Mendes, conversando com os deputados. Existia uma vontade muito grande na minha base, até por uma condição do governo hoje, que ele é coligado a esse partido, é de que eu migrasse para o PSB. Eu relutei em cima disso, conversei com meus amigos dos municípios, com vereadores, candidatos a prefeito, prefeitos eleitos pelo PR. Conversei com o próprio PR. Não posso negar que houve, logicamente, na questão da mesa diretora, não um dessabor, mas uma decepção, em meu nome, de que o partido não marchou junto. Mas sanado essas questões, aí entrou uma decisão pessoal minha de que eu senti necessidade de mudar. Tenho no Mauro Mendes, não só a questão política de um grande homem, mas uma questão de saber o quanto ele é interessante e é hoje para Cuiabá, é uma pessoa que eu tenho certeza que ele vai um grande trabalho. Tenho nele um amigo, ajudei muito o Garcia aqui na Baixada Cuiabá, dobramos na eleição, tenho um carinho amizade muito grande. Isso me fez com que eu me sentisse muito melhor hoje dentro do partido do PSB. Quando o senhor filia? Essa semana ainda. Já dei ok, já conversei com a direção. Vamos ter uma reunião hoje com o PSB. Já desci para a minha base, conversei com vários municípios na minha base. Estou agora conversando pelo gabinete com outros municípios. e com certeza, não só para mim, mas tenho certeza que para o PSB, vai ter mais um deputado na casa, vai ter mais um militante partidário e eu estou só voltando para a minha casa. Eu me elegei a primeira vez no PSB, certo? Eu estou retornando aos meus antigos amigos, às pessoas que eu tenho carinho e tenho certeza que eu me senti muito bem lá. O senhor não sai sozinho, né deputado? Lógico que não. Eu tive 55 mil votos, logicamente que vai, as pessoas vão me acompanhar. Cita alguns nomes, prefeitos, vereadores. Eu cito o prefeito do meu município, do Rossato, certo? Uma pessoa que me acompanha, me acompanha no PR por dois mandatos, vai para a eleição agora, ou o nosso grupo vai ter um candidato, mas o primeiro que com certeza vem é ele. E outros amigos que eu tenho, que estão me ligando, conversando, que querem vir, automaticamente eu vou trazer para esse partido que eu vou militar. E é muito interessante se militar com pessoas, já dentro do próprio partido. até para a questão da fidelidade partidária, a questão de uma série de questões que podem incomodar na questão jurídica. Então, você está num palanque delineado, com certeza é bem melhor.